Eu peguei um pouco de esforço, mas pelo menos eu tento fazer o melhor que eu puder. Então, eu não vou jogar nisso. Gabriel, foi um alô do personagem que você gosta. Falou, amigo. Enquanto isso, agora vamos lá no setor de autógrafos para ver algum personagem, algum dublador de filme para que possamos conseguir um autógrafo com eles. Fico com mais um pouco dessa imagem aqui da Comic Con. Tem tanto tipo aqui, só que está por dentro mesmo para conhecer cada um deles. Porque, para mim, é tudo novidade. Depois também vou mostrar para vocês o setor de comida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada. Elas são de outras pessoas com um estilo só, concorrendo a prêmios. Daqui a pouco mostro mais pessoas pra vocês As mulheres bonitas aqui